Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado, se inscreva no canal e deixe o like bem legal! Elsa, eu, menino gato, estou muito feliz em voltar nas origens com você, aonde tu vivia nesse castelo maravilhoso, com a sua irmã incrível, Ana! Eu também, tô com muita saudade, mas eu tenho um pouco de medo, sabe? Medo? De quê? É que, antigamente, eu não sabia controlar meus poderes direito, hoje em dia eu já sei, mas sei lá, sabe, tem aquele receio? Ah, tu quer dizer que pode acontecer algo assustador lá dentro? Claro que pode, olha com o que você tá mexendo! Ah, é um monstro! Não, só comigo mesmo! Tudo bom contigo? Tenho certeza que tu não tomou nenhum Guaraná! Eu acho que eu comi bolinha demais! Ah, tu come bola de neve? Ah, eu disse que é meu alimento, não sabia? Não, eu não sabia! É óbvio que não, né, burro? Tu come o Olaf! Ah, que horror! Eu vou falar tudo pra ele, tu vai ver! O bicho é burro mesmo, é burro! Ah, pra dar início aos nossos eventos, aos preparativos dessa grande homenagem que eu fiz pra senhora... Um cafezinho! Se você gostou, respira! Ó, pode ficar à vontade, senta aí! Aqui é tudo na humildade, tá? Porque eu não tenho um castelo desse pra mim! Mas era pra te deixar um pra mim! Ah, mas é uma pena, porque eu queria os dois! Ó, esse daqui também! Mas não é pra comer, tá? Eu souberto como, você quer me matar? Não, não quero te matar! É que isso! O cara coloca aqui no meio, não é? Ah, não pode beber! Um presente, mas relaxa, tem outro, ó! Uma flor, mas não come ela! Já que tu tá pensando tanto em comida, Olha que eu tenho um ciclo! Um cooler! Cadê a subida? Ó, pega! Essa faca aqui! Relaxa, eu não vou te matar, é só pra passar margarina no pão! É só pra passar manteiga! É, manteiguinha, margarininha... Fica bem aqui, ó! Tá pegando, louca? É, é só um cortezinho! Nem é nada! Vou te arranhar com as minhas unhas! Soltei igual um canuluru! Não esqueceu que eu sou de gênero? É, por isso que eu tô arranhando, pra fazer aquele barulho assim, ó! Entendeu esse barulho? Uou! Assustador e tenebroso! E o ASMR! A ASMR, sim! É bem legal! Eu gosto desses vídeos, é tipo... Eu odeio ASMR! É você fazer só com objetos, né? Tipo essa água, quer ver, ó! Deixa eu pegar aqui uma garrafinha bem rapidinho, pode ser essa daqui com uma flor mesmo, e vou encher de água e vou te mostrar, quer ver, ó! Tô enchendo, ó! Ai, mas bicho é chato mesmo! Já chega! É bem legal! Hum! Sua grossa! Parece tão grossa quanto o teu cabelo! É tipo isso aqui, ó! É, verdade! Tu tá colocando o quê? Papai de bala! Tu come bala? Tu sabia que se comer muito pode dar carne nos seus dentes? Tá ruim! Oi? Carmo? Cari! Parece que é surda! Vai limpar o vídeo! Vou te dar um cotonete! Ai, que piada bosta, caraca! Vem! Ai, eu sei! Ficou muito boa! Pode ficar à vontade, tá? Aqui, o castelo é seu! É, dito! Pode ficar à vontade, mas na minha casa! Mas a casa nem é sua! É mais minha do que sua! É! Ai, que da hora! Olha esse parquinho! Tu brincava muito aqui! Aham! Era igualzinho que eu brincava com a Ana! Igualzinho! Não tem nada de experiência aqui! Ah! Esse brinquedo! Posso levar pra mim? Por favor, por favor! Não! Vou levar! Obrigada! Não! Isso é minha infância com a Ana! Mas, poxa! Eu te dei um monte de presente! Tu não vai me dar nada! Não que eu dei! Aham! Dá a intenção de receber! Mas é que seria bom! Tá bom! Aham! Me dá, me dá, me dá! Obrigada! Só isso? Não tem mais nada? Aham! Acho que tu tá esquecendo de alguma coisa! Eu? O Diago deve ter mais alguns presentes, né? Eu tenho certeza que tu preparou uma noite maravilhosa! Não! Olha só! É o seguinte! Eu vou te contar um negócio! Como? Eu? Tô fazendo um livro, né? Não sei se você sabe! O livro da Elsa? A Elisete e suas... Pandeirinhas! Como assim? Elisete e suas pandeirinhas! Não tô entendendo! Ah! Ai! Como é que eu vou te explicar? A Elsa! Ela tem um apelidinho, que é Elisete! Elisete! Ela gosta de festa! Mas a Elsa, ela gosta de... De... Do amor! Elisete gosta de... De... Curtir a vida! Elisabeth gosta de curtir a família! Entendeu? Olha, eu vou fingir que eu entendi! Então tá! Beleza! E esse livro contra o lado baú... Baú! O lado baú! O lado baú! O lado... Bem! Elisa, tá tudo bem contigo! Tu tá precisando de um comprimido! Aham! Bola de neve! Gente, essa menina tá com problema! Ai, meu Deus! Ai, eu também... Eu tava passando por ali e achei uma vaca! E há bastante tempo que eu não vejo uma vaca onde eu moro, lá não tem ecossistema! Aí eu peguei leite! Tá bom, me dá o leite! Obrigado! Tchau! Vai embaixo! Vai embora! Será que tem uma cozinha por aqui pra me fazer um bolo? Vai embora na minha casa! Isso, né, gente? Pronto! Já estou aqui! Lá, 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 lá! Vou cozinhar algo! Você não pode ficar aí pra sempre! Por que eu não posso ficar aqui pra sempre? Quem disse que não? Porque eu digo que sim! Mas eu digo que não! Mas eu digo que sim! Tá bom, então eu fico! Obrigado! Vamos! Qual o meu quarto que eu vou poder dormir? No chão! Não vou dormir no chão! Pode sim! Pra um rato passar por cima de mim e me comer depois? Ai, pode ser! Senão seria uma má ideia! Seria uma péssima ideia! Tu quer que eu pegue leptospirose? A doença do rato? Quero que tu pegue leptospirose! Não, mas não existe essa doença! Claro que existe! Claro que não! Ah, esse quarto! Ah, eu acredito! Se eu dormir nisso, eu como! Vou dormir aqui! Beijo! Ai, que legal! Olha isso! E tem brinquedos! Vou colocar o meu novo cachorrinho aqui! Ai, ai! Como é bom ver essa paisagem! Lá, lá, lá! Eu vou olhar pra esse espelho! Ele parece ser mágico! Uou! 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 O que é isso? Ah, o seu castelo de verdade! Por que que tu me trouxe pra cá? Por que que é mais legal? Ó, olha pra cá! Ah, tô vendo! Que estranho! Mas eu tô me sentindo muito mal! Calma! Cuidado pra não rachar o gelo! Cuidado! Não faz muito movimento brusco! Ah! Para com isso! Não tô fazendo movimento brusco! É porque eu tô me sentindo afetado! Ai! Foi a minha voz! Você te dá um pulo que eu não tô entendendo! Parece um canguru velho! Um sapo! O que se acontece quando você começa a quebrar meu castelo? Começa a ter uns efeitos loucos! Ai, mas eu não tô fazendo isso! Ai! Eu juro! Parece que eu vou me transformar em alguma coisa! Não, não vai! Para com isso! Ai! Eu peguei no meu castelo! Para! Elcinha! Vem aqui! Ai, que dor de cabeça! Parece que eu tô peidando pela boca! Meu Deus! O que foi? Algum problema? E você ficou! Tudo tá ficando de noite! A noite é o meu véu! Para com isso! Para! Vem aqui! Eu vou ter que dar meus poderes contra você! Tu acha que tu vai me atingir com esses poderes de bola de neve? Escutou esse barulho? É o mal entrando! Deixa eu me ver como estou aqui no espelho! Me transformei no monstro! Eu sou o monstrinho maminho! Eu fiz uma transformação muito legal! Liga a alcinha! Alcinha! Meu bebê! Você não vai vir aqui! Você que pensa! Dá licença, sua pedida! Não, não! Oi! Ah, não! Para! Eu não paro, não! Não! Eu vou te matar! Vem aqui, meu bebezinho! Não vai não! Vem aqui que eu vou te dar uma bicuda! Ai, meu Deus! Agora! Elsa! Ai! Será que ela vai virar uma monstra também agora? E eu vou me casar com ela! Eu tenho certeza que sim! Elsa vai virar uma monstra! Uma moma! E um momo agora! Hum! Vai ser demais! Elsinha momo! Elsinha mama! Ai, estou escutando um bode egípcio! Caramba! É a hora de dar um TP! Ai, meu amor! Você! Agora você fez o que não devia! Tu é tão lindinha! Posso te dar uma beijota! Você fez o que não devia! Eu fiz o que eu devia! Ai, meu Deus! Vou te dar um beijo! Ai! Olha que legal lá embaixo! Você mexeu com a Elsa que você não poderia mexer! Eu mexi com a Elsa que eu poderia mexer! Eu estou indo embora para o lugar onde eu sei aceita! Ela não passa ali! Mas tu é aceita dentro do meu coração! Eu também estou indo embora! Olha o Olaf! Olaf! Vem cá, meu amigo! Deixa o seu like e se inscreva no canal, galera! Olafzinho, meu amigo! Tem uma lobisomem ali! Caraca! Tchau, galera! Que eu não quero mais ela! Parece louca mesmo! Ah, uuuh! 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 Esse é o canto do ramass! Uuuh! Tchau.